Ei chinês, vamos cantar rapaz, a gente tá atrasado Naquele outro CD tu ficou falando que eu tava só bebendo cachaça e não queria tocar né bicho Agora é tu, fica só conversando bobagem aí com o Edson, vamos lá, a gente tá atrasado Eu vou cantar, eu vou cantar, eu não resisto não, eu vou cantar, eu vou cantar Essa é a sequência musical Oriental Tec lá no Zalvo, Vivo Menino Oi meu barzão Lima, vamos debê Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, derrota Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, derrota Cabra safado, cai na zoeira Só gosta mesmo, é de mulher tranqueira Mulher direita, o cara não quer Fica com raiva e até briga com a mulher Eu já quis ir botar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu já quis ir botar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou de corrida pra ir pra onde? Bora, bora, vamos embora Pra um bar, bebê, cair, levanta Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levanta Lerrota, bebê, cair, levanta Ei, sucesso! Bebê, cair, levanta Vamos embora, bebê, cair, levanta Cabra safado, cara zoeira Só gosta mesmo, é de mulher tranqueira Mulher direita, o cara não quer Fica com raiva e até briga com a mulher Eu já quis ir botar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Se você quiser me acompanhar Eu vou de corrida pra ir pra onde? Bora, bora, vamos embora Pra um bar, bebê, cair, levanta Bora, bora, se embora Pra um bar, bebê, cair, levanta Levanta, bebê, cair, levanta É, sequência musical, Mourinho dos teclados ao fim Eita menino, olha o sucesso Eu e minha negaria em doida é só assim Assim, assim, assim Eu por cima dela e ela por cima de mim Assim, assim, assim Eu só no cungado e ela só no gemidim Assim, assim, assim Se esfregando nela e ela se esfregando em mim Assim, assim, assim Te chamo de mãe e ela me chama de pai O carro ou na cama e gostou, nós fica assim Só fazendo love, só fazendo love A gente é só no sobe, desce, vê e vai Só fazendo love, só fazendo love O nosso apopode é balança que não cai Só fazendo love, fazendo love A gente é só no sobe, desce, vê e vai Só fazendo love, fazendo love O nosso apopode é balança que não cai Olha o metal Eu e minha negaria em doida é só assim Assim, 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 assim Eu por cima dela e ela por cima de mim Assim, assim, assim Eu só no cungado e ela só no gemidim Assim, assim, assim Se esfregando nela e ela se esfregando em mim Assim, assim, assim Te chamo de mãe e ela me chama de pai O carro ou na cama e gostou, nós fica assim Só fazendo love, só fazendo love A gente é só no sobe, desce, vê e vai Só fazendo love, só fazendo love O nosso apopode é balança que não cai Só fazendo love, só fazendo love A gente é só no sobe, desce, vê e vai Só fazendo love, só fazendo love O nosso apopode é balança que não cai Balança, papai! Tem dois processos! A moda agora é botar pra dentro Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Cachaça e rapariga é comigo mesmo Se for pra pulera e pijama eu vou Se aqui tem cabaré, me diga onde fica Que eu tô com vontade de fazer amor Eu vou botando pra dentro Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Não tem coisa melhor que estar no cabaré Fica tomando pra dentro Fica tomando um arrudeado de mulher Depois ir para o quarto e ficar fazendo amor Quem for pra pulera e é pra lá que eu vou Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Cachaça e mulher com essa eu não aguento Não tem coisa melhor que estar no cabaré Fica tomando um arrudeado de mulher Depois ir para o bar e ficar fazendo amor Quem vou pra mulher e é pra lá que eu vou Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Cachaça e mulher com essa eu não aguento Dalita e Russara tá me esperando Paola e Luana querem me amar Carol e Ana Carla e Adriana E sabe, sai na cama e faz o que o rei manda Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Cachaça e mulher Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra ver, vou botando pra ver Eu não sei se é por mim ou se é por causa do sozão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, treme essa pé no chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, a galera vai Meu consumo é cachaça, só tosou minha energia Essa é a sequência musical, o sozão me contaria O meu sozão rola de tudo, rock, reggae, bandeirão A galera tá pedindo pra tocar o bagatão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, treme essa pé no chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, treme essa pé no chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, treme essa pé no chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, bora João Belém Eu montei o som, o meu carro pra curtir Pra quando eu abrir a mala, a mulherada logo ouvi E as mulheres já tão chegando, balançando o popozão Eu não sei se é por mim, se é por causa do sozão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço, rolo, me estremece até o chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço, rolo, me a galera vai Meu consumo é cachaça, droga, som e energia Essa é a sequência musical, o sozão que contaria O meu som rola de tudo, rock, reggae, bandeirão A galera tá pedindo pra tocar um pancadão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço, rolo, me estremece até o chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço, rolo, me estremece até o chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço, rolo, me estremece até o chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço, rolo, me a galera Bora, bora balançar Tá no clube, tá na praia, canto um brega e canzinho As gatinhas, toma, toma, misturada com risco Tento não sair de casa, pra dela não me livrar Quando estou quase esquecendo o rádio, começa a tocar Amaua, tanta caixa, senta, tá em todo lugar Tá, 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 tá E aqui não tem jeito mesmo, bote um an pra eu tomar Pode, pode voltar, dela eu não vou me livrar Mas amaua, tanta caixa, senta, tá em todo lugar Tá, 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 tá E aqui não tem jeito mesmo, bote um an pra eu tomar Pode, pode voltar, dela eu não vou me livrar Tá, até aqui na planta, onde não tem vista Estourada com laranja, pra ninguém desconfiar Bebo quase todo dia, porque mandaram eu acabar Tá, 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 tá E aqui não tem jeito mesmo, bote um an pra eu tomar Pode, pode voltar, dela eu não vou me livrar Mas amaua, tanta caixa, senta, tá em todo lugar Tá, 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 tá E aqui não tem jeito mesmo, bote um an pra eu tomar Pode, pode voltar, dela eu não vou me livrar Tá no clube, tá na praia e canto, pega e canse Olha as gatinhas, toma, toma, misturada com isso Tento não sair de casa, pra dela não me livrar Quando estou quase esquecendo, quando eu começo a tocar A malrada da cachaça, senta, tá em todo lugar Tá, 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 tá E aqui não tem jeito mesmo, bote um an pra eu tomar Pode, pode voltar, dela eu não vou me livrar Mas amaua, tanta caixa, senta, tá em todo lugar Tá, 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 tá Bora balançar, e aqui não tem jeito mesmo Bote um an pra eu tomar Pode, pode voltar, dela eu não vou me livrar Até aqui na planta, onde não tem lista Tô misturada com laranja, pra ninguém desconfiar Beco quase todo dia, porque mandaram eu acabar A malrada da cachaça, senta, tá, 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 Bote um ano pra eu tomar, bote, bote, bota, bora o metal, Lourinha, ouvir Bora, nossa, vai, CD, galera da CD, milho, que é tipo Cadê o uísque? Um abração, Alexandre, do Audio Estúdio, gravações, gravando tudo aí, bora, Lourinha Bora, Lourinha, bota o metal Olha que eu tô estourado, tô que tô Eu tô estourado, com mulher sou gastador Eu tô estourado, tô que tô Eu tô estourado, com mulher sou gastador Aonde eu chego, ligo o carro e dou o tom E a galera diz que bom Vamos escutar o meu tum, tum, tum Tum, tum, tum E a mulherada briga toda assanhada Quando sentir a pancada Pede pra aumentar o som Eu quero ver, você mexer, dá um gritinho, bate na palma da mão Não tô afim, de me amarrar Eu quero enamorar, eu quero apenas curtição Olha que eu tô estourado Tô que tô Eu tô estourado, com mulher sou gastador Eu tô estourado, com mulher sou gastador Eu tô estourado, com mulher sou gastador Eu tô estourado, tô que tô Eu tô estourado, como ainda sou gastador Aonde eu chego, ligo o carro e dou um pão A galera diz que pão, quando escuta o meu tum-tum Pra mulherada, vida toda assanhada Quando sente a pancada, pede pra aumentar o som Eu quero ver você mexer Dá um gritinho, bate na palma da mão Não tô afim de me amarrar Eu quero enamorar, eu quero apenas curtição Olha que eu tô estourado Tô que tô Eu tô estourado, como ainda sou gastador Eu tô estourado, tô que tô Eu tô estourado, como ainda sou gastador Eu tô estourado, tô que tô Eu tô estourado, como ainda sou gastador Eu tô estourado, tô que tô Eu tô estourado, como ainda sou gastador Eu tô estourado, como ainda sou gastador Eu tô estourado, como ainda sou gastador Eu estou apaixonado Eu vou forrosar, com você dançar, até o sol raiar Depois vou te levar pra casa, e esperar outro fim na semana Eu vou forrosar, com você dançar, até o sol raiar Depois vou te levar pra casa, e esperar outro fim na semana Pra te encontrar Eu estou apaixonado por você É muito bom quando a gente encontra alguém para amar Se você quiser, posso te fazer feliz Eu juro não suporto mais ficar tão longe assim Eu vou forrosar, com você dançar, até o sol raiar Depois vou te levar pra casa, e esperar outro fim na semana Eu vou forrosar, com você dançar, até o sol raiar Depois vou te levar pra casa, e esperar outro fim na semana Pra te encontrar Eu vou forrosar, com você dançar, até o sol raiar Cansei de esperar Eu vou forrosar, com você dançar, até o sol raiar Eu vou forrosar, com você dançar, até o sol raiar Tirei o seu perfume da memória Coloquei um ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, já te esqueci Preciso ser feliz Preciso ser feliz Afirando Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já se perdeu, boa sorte Vai embora Afirando Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Agora chora Você já me perdeu Tô fora Bora dançar Cansei de esperar Na janela de casa Desisti do jogo Agora vou me virar Não quero mais lágrimas Na minha vida Cansei desse jogo De te amar sozinho O meu coração Tá pedindo carinho Já virou a paina Da nossa relação Já deletei você Da minha vida Sem nenhum ângulo Da despedida O que passou Passou Já se esqueceu Não volto mais Tirei o seu perfume Da memória Coloquei o ponto final Da nossa história Eu já chorei Eu já sofri Já te esqueci Preciso ser feliz Afirando Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já se perdeu Boa sorte Vai embora Afirando Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Bora dançar Meu povo A sequência musical Viu? Vão e um dos teclas Bora Romerão Lucinha Lucinha Deu meu Brasil Bora Romerão Vamos beber Quando ele chega Moderata Vibra Quando ele dança A galera rita Quando ele canta Ei, ei Quando ele canta Ei, ei Não perde uma parada Ele tá na mídia Ele não tem fala Ele tem um sucesso Pode me chamar De meu bem Pode me chamar De neném Eu vou te fazer Também Eu sou seu de mais Ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Só anda de carrão Tornado e rebaixado O seu paredão É um bancadão As gatinhas do lado O som já tá cruando O professor na mesa Exagerado e o Red Bull Pode me chamar De meu bem Pode me chamar De neném Eu vou te fazer Também Eu sou seu de mais Ninguém Sem vergonha E aí? Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Valorinha É engraçado, filho Tchê-rê 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 Quando ele chega A mulherada vibra Quando ele dança A galera rita Quando ele canta Ei, ei Quando ele canta Ei, ei Não perde uma barata Ele tá na mídia Ele não tem bar Ele tem um sustento Pode me chamar De meu bem Pode me chamar De neném Eu vou te fazer Também Eu sou seu de mais Ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Só anda de carrão Tornado E rebaixado O seu paredão É um bagadão As gatinhas O som já tá truando O som já tá truando O professor na mesa Relado E o Red Bull Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer também Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Olha a merda Olha a merda Lola do lourão Tchere 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 Nos meus sonhos de amor, eu só vejo você Eu não quero acordar, quer pra não te perder Vem sem minha paixão, um pedaço de mim Vem me acariciar, meu amor, tô ali Eu tô apaixonada, sem você não sou nada Vem correndo, vem me buscar, eu tô louca pra te amar Viver sem você não dá, larga tudo e vem me amar Viver sem você não dá, larga tudo e vem me amar Os meus sonhos de amor, eu só vejo você Eu não quero acordar, quer pra não te perder Vem sem minha paixão, um pedaço de mim Vem me acariciar, meu amor, tô ali Eu tô apaixonada, sem você não sou nada Vem correndo, vem me buscar, eu tô louca pra te amar Viver sem você não dá, larga tudo e vem me amar Viver sem você não dá, larga tudo e vem me amar Viver sem você não dá, larga tudo e vem me amar Viver sem você não dá, viver sem você não dá Transcrição e Legendas Pedro Negri